Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou aqui para iniciar mais um episódio dessa série, dessa vez o episódio de número 28, olha só quem diria episódio de número 28, estamos quase chegando a marca do número de episódios lá da minha primeira série do Vale do Ita, que eu finalizei a série com 30 episódios, né, lá com todas as limitações do console, e aí eu tive que finalizar com 30 episódios, né, não tinha mais espaço, não tinha mais o que fazer, mas aqui no PC é outra coisa, a gente tem todos os espaços liberados, temos todos os mods aí à nossa disposição, e estamos aí já ultrapassando quase o Vale do Ita, e com muito conteúdo ainda pela frente, né, espero que essa série dure bastante, pelo menos aí até quanto meu PC aguentar rodar o jogo razoavelmente bem. Estamos aqui acompanhando algumas imagens do nosso estado, né, de cachoeiras barvosa, eu fiz algumas mudançazinhas em off que eu vou mostrar para vocês, também quero dar uma notícia, né, eu vou começar a estudar, né, eu vou começar os estudos, então eu vou ficar com menos tempo ainda para gravar vídeos, mas não se preocupem, a minha intenção não é abandonar o canal, tá, eu quero continuar postando os vídeos para vocês, vocês me dão um feedback muito legal, e vocês são muito participativos e eu não quero perder isso, então ajuda o esforço dando aquele likeão, aquela compartilhada, quero muito crescer ainda mais o canal, quero que ele ajude mais pessoas, entretenha mais pessoas, como está te ajudando, como está te entretendo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Olha só que amanhecer bonito aqui, ali o sol já subindo, aqui a nossa cidade brasileira, Pindorama, já está bem grande aqui Pindorama, com o nome bugado aqui, sempre que eu reinicio o load, os nomes ficam bugadões, e já temos aí uma quantidade de 11.626 habitantes aqui em Pindorama, tá, tudo está sendo muito bem utilizado, a nossa estação então nem se fala, né, agora são 5 da manhã, né, então ainda o movimento vai estar pouco. Eu refiz o nosso terminal de ônibus, tá, olha só, ele está refeito aqui, eu vou até tirar o ciclo de dia e noite para ficar mais claro e a gente conseguir observar bem os detalhes. Tá aí, agora sim, de dia, e aqui, olha só, o nosso terminal de ônibus manual, tá, foi feito manualmente, eu puxei aquela ruazinha que já tinha aqui, ó, aí fiz a separação bonitinho aqui, ó, pintura na faixa e tudo mais, e aí fiz essas ruas aqui, ó, as ruas que dão acesso aqui às plataformas, onde a gente já tem as duas linhas que a gente fez no último episódio, né, na verdade uma já estava feita, né, que ela saía de Nova Prudente e até com o ar branco, eu estendi ela até aqui em Pindorama, e a outra é a nossa linha que vai de Pindorama até a cidade universitária, tem bastante gente aqui, ó, nos dois pontos finais, né, e a gente ainda tem essa última plataforma aqui para colocar mais uma linha, acho que eu vou fazer ela já agora, eu vou puxar ela daqui e vou levar até as indústrias, tá, fazer até aqui as indústrias, parar junto aqui com essa outra linha, porque a intenção também da criação de Pindorama foi abastecer as indústrias com a mão de obra, então uma linha para cá é bem justo, na verdade, então já vou fazer uma linha bem expressa aqui nessa última plataforma que nos resta, eu acho que ela não vai ser tão bem utilizada, então eu já vou modificar aqui o orçamento, eu acho que três ônibus nessa linha aqui já tá ótimo, tá, vou mudar até o nome dela aqui, ó, vou renomear para Pindorama barra Parque Industrial, beleza, eu tô nomeando todas as linhas, ó, Pindorama barra Cidade Universitária, Pindorama barra Monte do Bosque, Via Pomar Branco, Linha Universitária 1 e Universitária 2, que são as que rodam lá dentro da universidade, Nova Prudente barra Indústria Florestal, BRT de Nova Prudente, Regional de Pomar Branco, enfim, todas as linhas nomeadas aqui, ó, fazendo, e eu acho que isso aqui ajuda bastante na hora de identificar as linhas, e eu recomendo fazer a renomeação, beleza? E agora essa nova linha aqui que eu criei, eu vou modificar aqui o orçamento dela, como eu disse, eu quero apenas três ônibus, eu acho que vai ser mais do que o suficiente, né, enquanto dois estiverem indo, um tá voltando e vice-versa, então o orçamento aqui de 15%, ah, e eu tenho que ativar essa opção aqui, ó, é, Use Specific, né, Config in This Line, perdoem o meu inglês, mas é para essa configuração que eu fizer ser específico somente para essa linha, tá? Então, esqueci de marcar, senão eu ia colocar 15% para todas as linhas, né, e eu não quero isso, porque eu configurei aqui a porcentagem de orçamento para todas as linhas, né, para não ficar ônibus de mais, nem ônibus de menos, esse daqui, três ônibus, vai estar muito bom, e eu vou querer o ônibus normal, tá, biocombustível, e capacidade aí de 60 pessoas, né, porque eu acho que cabe 60 pessoas num ônibus desse, né, pelo menos 30 em pé e 30 sentado, 40 sentado, 20 em pé, eu acho surreal aqui o número de capacidade dos ônibus vanila, né, que são só 30 pessoas, e ainda mais usando esse mod do Real Population, né, então a gente tem que ter uma população, se a gente tem uma população real na cidade, a gente tem que ter uma população real nos ônibus também, né, para transportar essa galera aí. Beleza, já tá saindo, e aí ele vai levar lá a galera. Vamos fazer um passeio aqui de ônibus, das outras duas linhas que eu fiz, né, primeiro vamos pegar uma saída aqui de Pindorama, e indo lá para Nova Prudente, essa linha que eu estendi no último episódio, vamos fazer um passeio aqui com a galera. Olha aqui, achei um cidadão, o Sir Aston Graham, ele é um adulto sem estudos, tá indo para o trabalho agora, né, barra escola, deve ser um estágio, né, e ele mora aqui na residência Belmonte, em Pindorama, né, ele veio até aqui o terminal, terminal de ônibus, e ele tá indo trabalhar de faxineiro lá na farmácia em Monte do Bosque, né, ele arrumou um emprego aqui em Monte do Bosque, né, então vamos acompanhar o trajeto dele até o emprego? Vou já colocar a câmera aqui de primeira pessoa, ele tá aguardando o busão chegar, olha aí, o busão já tá chegando aqui, né, ele tá aguardando, aí, já embarcou, já embarcou, o resto da galera também embarcando, e vamos seguir aí a nossa viagem na cidade brasileira, cortando a nossa cidade inglesa, e chegando até a nossa Vila Velha, né, que foi a primeira cidade aqui de Cachoeiras Barbosa, que se chama Monte do Bosque. Agora o ônibus saiu, tá fazendo aí o contorno, né, fez a curva, aqui ele vai pegar a esquerda, e aí, aqui ele vai pegar a esquerda de novo, vai entrar na avenida, aqui temos a nossa estação à direita, farolzinho aí, segurando o trânsito, abriu, ele já vai passando direto, postinho Shell, olha que da hora, o postinho Shell ali na direita, já pegou os passageiros ali no ponto, o ponto tá bem cheio, é até bom a gente andar assim, primeira pessoa acompanhando a viagem, porque a gente consegue ver, né, os problemas que tá tendo mais de perto, né, na vida do cidadão, por exemplo, o ponto ali bem cheio, a galera atravessando no meio da rua, ali nem tem faixa, um monte de gente atravessando, atrapalhando o trânsito também, então são coisas que você não percebe de cima, assim, na visão normal de gameplay, né, você só vai perceber na hora que estiver andando mesmo. Aqui a gente já tá saindo do perímetro urbano, da cidade, né, a gente já tá indo aqui pra região rural, e tem uma fila de carro mesmo, olha aí o estilinho da arquitetura, né, tem uma passarela que eu coloquei ali também pra evitar a pedestre atravessando aqui, né, e aí agora a gente vai adentrar uma rua bem charmosa, na verdade, essa rua aqui em Pomar Branco, ela é bem charmosinha, tem uns lampiões, né, vai pegar mais gente aqui, não, passou reto, passou reto o busão, se você quiser ligar na prefeitura pra reclamar, você pode. Agora o jogo deve estar salvando, por isso deu essa travada, mas não tem problema, agora passando a ponte, né, aqui essa estrada aqui, a estrada da rainha, pra quem assistiu os primeiros episódios, né, sabe que aqui é a estrada da rainha, né, que liga Monte do Bosque a Pomar Branco, e aqui à direita a gente vai ter o nosso jardim zoológico, inclusive tem uma galera aí esperando o busão nesse ponto aqui, pegou quem tinha que pegar, eu fiz uma faixa de pedestre bem aqui na entrada do zoológico, né, pras pessoas poderem atravessar, não tem nenhum cruzamento, mas eu coloquei a faixa de pedestre ali, ficou bem legal, e aqui a gente já tá numa região bem urbana, né, aqui é bem urbano, inclusive o FPS caindo demais, e eu acabei perdendo aqui a visão da primeira pessoa do ônibus, que eu tô colocando aqui, mas ela tá bugada, tá indo pra essa localização aqui, não sei porquê, eu acho que quando a gente chegar lá, e o Sir Aston Graham, terceiro aí do ônibus, a gente vai conseguir pegar a visão dele, né, por enquanto vamos acompanhando daqui de cima mesmo, né. Já tá bem aqui no final da Avenida da Rainha, ele vai pegar essa entrada aqui, ó, e aí aqui a velocidade é bem pequena, né, porque é uma rua estreita, circula bastante gente, então eu vou diminuir a velocidade aqui, e aí ele vai parar aqui, descer aqui nessa plataforma, ó lá, desceu. Vamos ver se eu consigo pegar a primeira pessoa dele aqui de novo? Aí, agora sim. Agora vamos ver o caminho que ele vai fazer até a farmácia lá, né, será que ele vai a pé? Não, vai a pé não, vai pegar o outro ônibus aqui na outra plataforma do lado, ele entrou agora, né? Qual que é o ônibus? Vamos ver aqui, peraí. Ah, é o verde, era o verde mesmo. Então é o verde que ele tá lá dirigindo... Ih, já perdi a câmera de primeira pessoa de novo, mas não tem problema, vamos lá. Passando aqui por debaixo da passarela, por debaixo do trilho de trem, ficou bem legal aqui essa região de Monte do Bosque, tá? Gosto bastante. E eu acho que o Graham vai descer agora, nesse ponto aqui. Então ele, resumindo... Não, não desceu, então vai ser no próximo. Resumindo, ele teve que sair lá de Pindorama, pegou lá no terminal um ônibus, vindo pra cá, pra Monte do Bosque, e aí aqui ele desceu no terminal de Monte do Bosque, pegou outro ônibus ainda, né? Ele fez uma baldeação, teve que pegar dois ônibus pra chegar no emprego, ó. Agora sim ele desceu, e vai ir lá pra farmácia onde ele trabalha. Aí, ó, entrou. Beleza. Agora tá aqui na farmácia onde ele trabalha. Bem legal. Agora vamos acompanhar alguém que tá na segunda linha aqui, a linha que vai pra universidade, né? As indústrias, ó, a linha da indústria tá bem cheia, na verdade, hein? Eu acho que eu posso até colocar mais ônibus. Eu achei que ia dar pouco passageiro, mas ela tá cheia, ó. Acho que eu vou colocar mais uns dois aqui. Vou colocar aqui, ó. A gente tinha três ônibus, eu vou colocar cinco transitando, porque tá sendo bem utilizada. Achei que não ia ser tão bem utilizada assim, não. Vamos acompanhar agora a viagem de alguém, né? Eu vou escolher qualquer um aqui, porque todos estão indo lá pra universidade, ó, alojamento da universidade. Então qualquer um que eu escolher vai ir pra lá. Nem vi qual era o nome, nem vi nada, mas não tem problema. Cidadão embarcou. Aí o ônibus vai sair aqui naquela manobra bacana. Na verdade, agora ele tá indo aqui por trás, né? Ele vem pelas ruas residenciais aqui de Pindorama, né? As casinhas BR, os prédinhos BR. É até legal a gente ver aqui o interior dos bairros, né? De Pindorama, como é que tá. Tá com uma característica bem legal. Aí aqui ele já pegou a outra avenida principal da cidade, né? A avenida que lá no final vai dar na rodovia. E aí provavelmente ele vai pegar lá a rodovia direto lá pra cidade universitária, né? Aqui é a nossa avenidinha manual. Ficou bem legal, bem arborizada ali o canteiro central e tudo mais. E pessoal, aproveitar aqui a viagem. Eu ganhei uma cidade, né? Vi hoje o vídeo lá do nosso querido amigo do Sala de Jogos, né? O Pedro lá do Sala de Jogos tá jogando Transport Fever 2. E aí ele colocou o nome de uma das cidades no mapa dele de Barbosa City. Fiquei bem feliz. Se quem puder dá uma passada lá e acompanhar o canal dele. Até eu tô assistindo pra aprender a jogar um pouquinho lá de Transport Fever, porque eu não sei. E aí aqui rodovia, né? Saiu da avenida lá de Pindorama, pegou a rodovia. Tá indo embora, tá indo diretaço. Realmente é um clima de viagem pra outra cidade mesmo, né? Porque é bem rural, bem deserto, né? A gente tem aqui um pasto vasto de grama, tem montanha, tem árvore. Bem cara, assim, de viagem pelo interior mesmo, né? De um estado indo de uma cidade pra outra. E eu gosto muito disso, desse clima. E os estudantes pegam aí mesmo o ônibus e vão embora, né? Tem que estudar mesmo. A gente precisa da mão de obra qualificada aqui. E esses estudantes aí são guerreiros, né? A gente não tem trem de Pindorama pra universidade. E eu nem pretendo fazer, tá? Porque é natural não ter. Quanto mais a gente vai se afastando da capital do estado, menos infraestrutura vai ter. Então, se lá quem mora na capital vai estudar de trem, quem tá afastado tem que ir de ônibus mesmo, né? Não tem jeito. A vida real é assim e a gente tá replicando aqui, né? A gente já tá pegando a interseção, descemos aqui no arco da universidade. Aqui já vai ter a rotatória da universidade, olha aí. Bem bonitão, cheio de bandeiras, arborizado, né? Faixas no chão pintadas bonitinho. E a gente vai pegar essa saída aqui. Aqui vai ser o prédio da administração, olha só. Essa rua é bem legal, tem estacionamento, tem canteirinho de árvore. Gosto bastante dessa rua. E aí ele vai deixar o estudante aqui do lado do alojamento onde ele estuda. Essa linha ficou bem boa. Ah, é que o alojamento que ele estuda é, na verdade, aqui do outro lado, né? Não, na verdade, ali onde a gente parou, não são alojamentos. Eu confundi. Lá é ala de estudo, né? O alojamento é mais pra cá, né? Aqui pro outro lado. Então, confundi. Mas, ele fez uma viagem direta de pendurama aqui pros alojamentos. Eu fiz o ponto lá na ala de estudo porque nem todo mundo mora aqui no alojamento, né? Às vezes a pessoa mora em outra cidade e só vem pra estudar. Então, para na ala de estudos o ponto. Se a pessoa vai pro alojamento, ela tem que dar essa caminhadinha aí. Nossa, mas essa universidade tá muito da hora. Eu estudaria nessa universidade. Olha que clima agradável, né? Clima estudantil, clima acadêmico. E aí, ele vai entrar aqui num alojamento e vai fazer sabe-se lá, Deus, o quê, né? Então, é isso aí. Ficou bem legal. A gente acompanhou aqui o passeio da galera. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, assim, acompanhando o trajeto do pessoal, né? As baldeações que eles fazem. Comenta aí. E se você quiser sugerir uma rota pra gente acompanhar. Ah, vê alguém que tá indo de tal ponto pra tal ponto. Pode sugerir aí que eu faço também, né? Não tem problema. E nada disso seria possível, né? Nenhum desses passeios seria possível se a gente não tivesse água, não tivesse esgoto, coleta de lixo e principalmente energia, né? Como que uma cidade sobrevive sem energia elétrica, né? Todo o estado de Cachoeiras Barbosa, se você lembra do último episódio, estava desabastecido. E aí, pra resolver aquele problema, eu tive que fazer urgentemente uma central de tratamento de resíduos, né? Todos esses tipos de resíduos, lixo, esgoto e tudo mais. E eu fiz essa central, tanto que o meu dinheiro caiu. Eu tava com 3 milhões e agora eu tô com 727 mil. E caiu por causa disso, que eu fiz essa central e eu vou mostrar ela aqui pra vocês, olha só. O local que eu escolhi é esse aqui, ó. Vamos se situar ali. Pindorama, Pomar Branco, Monte do Bosque, Nova Prudente, Cidade Universitária e aqui a nossa central de tudo, né? Que eu até passei aqui em um distrito que compreende toda essa área e se chama Estação Estadual de Resíduo, né? Que a gente tem resíduo de esgoto, tem o resíduo do lixo e tem também o fornecimento de energia. Tá tudo aqui nessa região e ficou dessa maneira, né? Eu vou colocar a time-lapse, eu fazendo, né? Pra quem tiver a curiosidade de ver como que foi feito isso aqui, né? Mas já adiantando, né? A gente tinha uma rua aqui, eu estendi ela e forneci o acesso aqui pra nossa estação. E aí eu fiz uma conexão aqui com um formato meio sugestivo, mas ela é funcional, tá? Eu percebi depois isso daqui, então só ignora, né? O importante é que tá funcionando. E eu fiz essa conexão aqui com a rodovia que já passava aqui, né? Que vai pra Monte do Bosque, cidade universitária. E depois fiz essas estradas aqui, né? Na rotatória, que futuramente a gente pode estender pra cá, né? Pras cachoeiras. Fazer um parque ecológico aqui ia ficar bem legal. E também tem essa outra estrada que dá acesso aqui à estação e depois eu posso puxar ela pra cá, né? Pra esse lado aqui, quem sabe? Fazer outra coisa aqui. Enfim, espaço a gente ainda tem de sobra, né? Tem espaço aqui, tem espaço aqui, né? Aqui em cima, tem espaço aqui, tem espaço aqui e tem espaço aqui. Aqui embaixo tem muito espaço, né? Inclusive dá pra fazer uma cidade praiana aqui bem legal. Olha só, tem uma ilha aqui. Enfim, essa série ainda promete, meus amigos. Então vamos pra timelapse, vendo aqui a construção dessa região. E eu volto depois com a explicação. 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 time-lapse e ficou o seguinte aqui todo o esquema, tá? A gente tem essa rodovia, né? Quem quiser acessar lá pra direita na nossa estação, vai ter essa nova faixa aqui, olha que bacana que ficou a pintura da faixa aqui, ó. E aí a galera já entra aqui direto, ó. Só acessar a faixa, tem esse acesso, uma pontezinha aqui, ó, que vai dar lá na rotatória. Quem tiver saindo, pode pegar esse acesso aqui da direita, ó, tudo pintadinho, tudo bonito. Ó lá, pegou o acesso da direita e dá de volta na rodovia. Quer ir pro outro lado, né? Sentido Nova Prudente, aí tu já vai ter que ficar nessa faixa de carro. Vem aqui na ponte, aqui na frente vai pegar essa saída aqui, ó, pintadinho também, bem bonitinho e vai sair aqui, ó. Aqui, repara que a gente tem três avenidos, três faixas aqui na rodovia e aí quando vem essa quarta aqui, ó, do acesso, ficam quatro faixas. Então ficou bem legal esse esquema aqui de hierarchy, de faixas, né? Que é até, inclusive, o que aquele mod do CS War faz, né? O mod do CS War, ele se propõe a fazer isso, mas como eu já disse em outros episódios, eu acho ele uma proposta muito boa, mas acho meio bugado ainda, tenho que melhorar. Eu prefiro fazer assim nas estradas do jogo mesmo, fica com um efeito bem legal. Aliás, o IntersectionMakingTool, ele dá essa possibilidade e o NodedController, né? Pra quem não conhece o NodedController, é esse modzinho aqui, ó, que você acha facilmente aí na Steam e aí ele permite a gente modificar aqui, ó, todos os nós, né? Esticar, voltar, mudar o ângulo aqui de abertura dos nós, ó. Tá vendo? Então fica bem legal, dá pra você deixar aí do jeito que você quiser. Então esses dois modzinhos aí, aliados às estradas do jogo, né? As três faixas, quatro faixas, uma faixa, dá pra gente fazer esse resultado bem bacana. E aqui, a quarta faixa, ela entra na interseção e as outras três seguem. Então ficou bem legal, aqui essa interseção. Pra cá eu fiz a rotatória, a rotatória eu também fiz o esquema aqui pintadinho, né? Faixa da direita sai pra direita, faixa da esquerda entra na rotatória e pra quem já tá na rotatória, a faixa da direita segue reto e as outras duas continuam na rotatória. E aí aqui, né, finalmente a nossa estação de resíduo. A Timelapse bugou, não deu pra mostrar eu colocando as coisas, mas eu vou explicar aqui pra vocês o que tem em cada canto, tá? A decoração tá bem bacana, ó. Eu coloquei árvores dos dois lados, aqui na avenida, coloquei cerquinha, coloquei árvores no interior, pedras, né? Eu não enchi, não fiz aquela florestona, né? E eu fui colocando as árvores aqui mais especificamente, né? Nos cantinhos e tudo mais. E fui traçando os caminhos também, né? Aqui pode parecer que não, mas a gente tem 825 trabalhadores aqui, podendo empregar até mil trabalhadores. Então, só esse canto aqui de estação estadual de resíduo já emprega todo mundo, por exemplo, de Comar Branco ou da cidade universitária, que tem mil habitantes. Então, é bastante emprego, né? Então, a gente tem aqui esses dois aros, né? Duas rotatórias que dão acesso a essas ruas aqui, né? Ela funciona como um mini anel express, né? Igual eu faço nas indústrias, né? Tem esse sentido aqui. E aí, as outras ruas, elas têm dois sentidos, né? O mini anel express só tem um sentido, mas as outras ruas têm dois sentidos, que é pro carro conseguir vir aqui e dar a volta, né? Ele conseguir entrar e sair. Então, essas ruas saídas... Essas ruas sem saídas têm dois sentidos. E aí, os lados são espelhados, né? Os dois lados espelhados e os caminhos contornando aí cada edifício de serviço, né? Aqui, logo que o carro entra aqui na primeira entrada e acessa o mini anel express, a gente tem as usinas de energia geotermal aqui, né? A gente tem oito usinas de energia geotermal e elas fornecem aí uma quantidade de 800 megawatts de energia. A gente tá consumindo 569, então a gente ainda tem um pouco de lenha aí pra queimar. Eu ia colocar somente uma usina nuclear, tá? Mas aí ia ficar meio sem graça, porque ia ficar só um edifício aqui e eu queria encher de edifício, né? Até pra gente preencher esse espaço todo. Então, eu coloquei a usina de geotermal, que é uma energia limpa, tá? Apesar de sair essa fumaça, ela não é uma fumaça poluente, é somente vapor. É uma usina que produz energia com o calor que vem do solo. Pra cá, eu coloquei um tanque, tanque de reservatório, né? Se faltar água, a gente tem aqui um reservatório de água, né? Só pra casa de emergência, também pra preencher o espaço. Pra cá, eu coloquei um serviço de bombeamento, né? O serviço de bombeamento envia caminhões pra... Vamos supor que deu uma enchente. Vira e mexe, quando eu carrego o seio, veio uma onda aqui nesse rio, eu não sei porquê, tá? No rio da capital. E aí, essa onda, ela inunda aqui essa região. E aí, os caminhões de bombeamento são pra tirar essa água de lá. Então, eu já coloquei aqui o serviço de bombeamento. Pra cá, a gente tem a fábrica de tratamento de água terrestre ecológica, né? Avançada, né? Que ela trata maiores quantidades de água. Então, eu coloquei quatro aqui. E quatro aqui, a gente tá até com o tratamento de esgoto bem alto, na verdade, né? Então, a gente não vai se preocupar com esgoto por muito tempo. Inclusive, eu acho que eu posso até desligar uma ou duas. Vamos ver. Pra não gastar tanto dinheiro, assim, né? A gente precisa economizar, porque o dinheiro... Já gastamos bastante, ainda ficando entrando negativo, assim, pode ser perigoso, né? Vamos ver se... Ó, é, posso deixar duas desligadas que eu ainda fico com a margem boa, tá? Então, eu vou deixar assim. E aí, pra cá, do outro lado, a gente tem a área do lixo, né? Eu coloquei o complexo de processamento de lixo, né? São quatro. Ele não pega lixo na cidade. Então, por isso que ele pode ficar aqui, bem isolado do resto da cidade. Ele só vai receber os caminhões que fazem a transferência do lixo, né? A gente tem as estações de coleta. Eu coloquei aqui nos pontos específicos, olha só. Essa daqui é uma estação de coleta. Esses edifícios aqui, sim, vão coletar o lixo na cidade. E aí, vai sair um caminhão daqui que vai levar lá pra nossa central. Aqui na estação estadual de resíduo. E aí, ele vai trazer pra cá. E aqui, esse lixo vai ser queimado. E aí, ele fornece, esse edifício fornece até uma quantidade de energia, né? Ó, produção de energia, 10 megawatts. Então, é bem interessante. E pra cá, eu coloquei dois centros de reciclagem, né? Large Recicle Center. Que é um centro de reciclagem. Aqui onde o lixo vai ser reciclado. E aí, ficou assim. Nossa central comenta aí o que vocês acharam. Agora, a gente tem aqui um canto do estado pra fornecer abastecimento de tudo aí pra galera. Com essa vista geral aqui, eu vou finalizando o episódio de hoje. Peço que se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de inscrever, tá? Tem muita gente chegando nova, assistindo meus vídeos, que não conheciam o meu canal. E estão gostando dos vídeos, mas não estão inscritas, tá? Para de parecer que não acontece isso. Mas são 48% das pessoas que assistem não são inscritas. Então, dá essa força, dá essa moral, beleza? E a gente se vê no próximo episódio. Tamo Juntos Sempre. Essa série aqui promete ainda muito mais. Falou, fortíssimo abraço.